A presidenta Dilma Rousseff disse hoje, durante o Exame Fórum 2011, realizado na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio, que o Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger o país dos efeitos da crise financeira internacional. Nesta terceira edição, o Fórum Exame voltou a debater a crise que atinge os Estados Unidos e a Europa. A educação também foi discutida no Fórum e a preocupação é com a qualidade do ensino no Brasil, principalmente a formação da mão de obra para atender o mercado de trabalho. O ministro da Educação, Fernando Haddad, reafirmou que avanços estão ocorrendo e que os índices mostram que a situação do ensino está melhorando. A presidenta Dilma Rousseff participou do Fórum pela segunda vez. A presidenta falou sobre ações do governo para melhorar a competitividade do país, como um programa Brasil maior de apoio às empresas. No âmbito do Plano Brasil Maior, nós percebemos que é importante para os setores econômicos do Brasil uma redução do nível de tributação. Eu não poderia deixar de mencionar aqui a redução feita pelo Banco Central da Selic. Graças a nossos compromissos com a robustez fiscal, inclusive porque aumentamos nossa meta de superávit fiscal em 2011, em 10 bilhões de reais, estamos abrindo espaço para que o Banco Central, diante da crise e inclusive da ameaça de deflação e depressão em algumas economias desenvolvidas, possa iniciar um ciclo cauteloso e responsável de redução da taxa básica de juros. E afirmou que o momento de crise internacional deve ser traduzido em oportunidades de crescimento para o Brasil. Não é admissível que se de fato se configura uma recessão e um processo deflacionário no resto do mundo, nós aqui estejamos sem levar isso em conta. Por isso é que eu acredito que com muita cautela, mas com muita determinação, as políticas macroeconômicas do Brasil têm de avançar no sentido de utilizar todos os instrumentos para nos proteger.